Uma pesquisa inédita no Brasil quis mapear o que as crianças e jovens brasileiros andam bebendo. E eles têm a resposta na ponta da língua. Refrigerante. 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 O estudo mostra que a juventude de hoje passa longe da água, do leite e dos sucos naturais. E o resultado é o abuso do açúcar. Existe um grande consumo de produtos processados, industrializados, e não apenas água. Que é o que seria basicamente o necessário. E se engana quem acha que o suco de caixinha é garantia de saúde. O néctar de fruta, na verdade, contém até 20% de fruta. O resto são outros ingredientes. Os olhos não vêm, mas o açúcar está aqui e em grande quantidade. Por exemplo, em um copo de suco industrializado, há uma colher de sopa cheia de açúcar. Já no refrigerante, são duas colheres cheias. A quantidade recomendada de açúcar por ano, por pessoa, é de 18 quilos. Mas segundo a pesquisa, um adolescente de 11 a 17 anos ingere cerca de 26 quilos de açúcar só com bebidas, sem contar outros tipos de alimentos. Isso pode contribuir para o aumento de casos de obesidade infantil, diabetes tipo 2 e hipertensão. Mas por enquanto, na casa de Daniela, não há discussão. A bebida é o refrigerante. A mãe gosta? Adora. As crianças? Adora. Se puder, você toma quantos copos por dia? Ah, tudo. E água? Água não, é ruim. Mas quando se descobre a verdade... Agora, se eu te falar que em um copo de refrigerante tem isso aqui de açúcar? Nossa. Dá para tomar? Não. Mas é isso que tem no copo do refrigerante? Ah, mas... não.